Oi, meu nome é Felipe Drummond e hoje eu vou te ensinar a configurar o aplicativo Open Camera que já tá aberto aqui no meu celular. Esse aplicativo eu mencionei no último vídeo, né, onde eu te passei algumas dicas pra você gravar vídeos aí com o seu aparelho telemóvel. E esse aplicativo é muito legal porque ele expande as opções que talvez a sua câmera nativa do celular não tenha. E aí você pode fazer um controle um pouquinho melhor e fazer cenas mais legais. Ó, e se liga que aqui no canal eu tô trazendo muita dica legal pra você aprender a gravar e editar os seus vídeos com qualidade, tá bom? Então se inscreve se essa dica aqui te ajudar, se você ainda não conhecia o Open Camera, se tava com dificuldade de configurar, beleza? E também confere o meu curso manual do editor de vídeo, tá bom? Porque lá, além do desconto que eu estou dando, que é muito grande, você tem mais de 70 aulas pra aprender a editar os seus vídeos nos softwares da Adobe do absoluto zero. Mas corre porque o preço promocional é por tempo limitado porque em breve eu vou trazer novos módulos. Então, sem mais enrolação, na verdade, hoje eu já tô muito direto ao ponto. Foda-se, vamos direto, vamos ver como configurar o Open Camera. Bom, eu tô aqui com o meu aplicativo já aberto, tá bom? Então não repara se eu estiver olhando muito pro celular aqui, obviamente. E tá aparecendo aqui, você tá ligado já. Primeira coisa que eu vou fazer é vir nessa engrenagenzinha aqui em cima pra poder mexer em algumas configurações do aplicativo. E aqui a gente tem, por exemplo, Photo Settings, Video Settings e tudo mais. Aqui em Photo Settings a gente pode configurar a resolução da câmera, né? Ou seja, o tamanho da foto e aí você escolhe o tamanho que você quiser. Pra foto eu deixo aqui no máximo porque eu nunca uso o Open Camera exatamente pra fotografar. Tem aqui a qualidade da imagem, que o valor máximo é 100%, né? Mas no default eles deixam em 90, eu põe em 100. Obviamente que qualidades mais altas, configurações mais altas faz arquivos mais pesados. Formato de imagem eles têm WebP, PNG e JPEG. Eu deixo em JPEG mesmo. No resto aqui eu não mexo. Aqui em Video Settings a gente tem algumas configurações semelhantes, como a resolução do vídeo, que eu deixo aqui no Full HD. Tem aqui a resolução de 4K, só que a câmera do meu celular não faz 4K. Então não tem por que deixar em 4K porque não vai ser 4K de verdade, né? Mas se o seu celular faz 4K, pode deixar se você quiser. Vai gerar arquivos muito pesados, tá? Saiba disso. Eu deixo ali em 1080p mesmo. Aqui no formato de vídeo eu deixo no default. Você pode escolher algum se você quiser, mas eu deixo no padrão mesmo. BitRate eu deixo também no padrão, mas você pode configurar o que você quiser. Lembrando que BitRate é quantidade de informação na sua imagem. Ou seja, 200 megabits por segundo vai ser muita informação. Então vai ter um vídeo muito pesado. Quando eu renderizo os vídeos aqui do canal, por exemplo, eu renderizo em 30, 35 e dá uns vídeos aí, considerando que é um vídeo editado já. Ou seja, curtinho. Uns 3, 4 gigas. Mas depende muito, né? Aí você deixa no que você quiser. Eu deixo no padrão, porque eu não quero vídeos tão pesados assim. A gente também tem os frame rates, né? Ou seja, quantos quadros por segundo. Eu deixo no padrão aqui de 30. Quer dizer, o padrão é padrão, mas eu deixo no 30. Mas também gosto de fazer vídeos em 24 frames, dependendo da minha proposta. Uma coisa que eu não faço é gravar em 60. Por quê? Porque a câmera do meu celular não entrega 64. Então não adianta, né? Não vai forçar também. E aí o resto aqui eu não mexo. Mentira. Mexo sim. Aqui no áudio eu marco, né? Gravar áudio. E a fonte do áudio é muito importante. Se você deixar aqui no external mic, if present, ou seja, um microfone externo se presente, é o microfone que você plugar aqui no seu celular. Lembrando que existe um adaptador próprio pra isso. Enfim, pode ser o fone de ouvido também. Raramente eu uso, né? Porque eu tenho aqui o microfone condensador no computador. Mas você pode deixar o padrão, se for o caso de usar o microfone do celular mesmo, eu deixo aqui no external mic mesmo, caso eu plugue algum aqui no celular. E agora sim, é só isso. A gente pode voltar pra tela inicial. Aqui no preview da câmera, vocês estão vendo que eu tô segurando o celular assim, que é justamente pra não aparecer a imagem, né? Mas tudo bem. Eu acho que aqui não tem problema não, porque eu não quero que estoure a luz. Olha aí o Inception, né? Vocês estão me vendo aqui, vendo a câmera. Enfim. Aqui embaixo, ó, a gente tem essa barrinha que vai dar zoom, né? No meu aqui vai até zoom de quatro vezes. Lembrando que isso aqui é um zoom digital, não é óptico, tá? Então é a imagem se esticando. Ela perde um pouco de qualidade, né? Porque é um zoom digital. Aqui a gente alterna entre vídeo e foto, tá? Não vou mexer, porque não é interessante pra gente. Aqui você roda a câmera. Então tem a câmera frontal e a traseira. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Pode ser que trave um pouco, porque eu tô gravando a tela do celular, né? Vamos pro que interessa de fato, que é o seguinte. Três pontinhos aqui. Nesses três pontinhos, a gente vai escolher o tipo de foco. Então, por exemplo, essa florzinha é um foco macro. Ou seja, pra gravar coisinhas de perto. Tem também o foco fixo, né? Ele não vai se alterar. O foco é o padrão, independente de você aproximar ou afastar do objeto que você tá filmando. O foco é o mesmo. Tem ainda aqui, por exemplo, o foco automático. Que aí ele vai mudando dependendo de onde você aponta. E aí vai tentar focar automaticamente. Por aí vai. Eu costumo deixar aqui no foco trancado, né? Que aí eu faço o foco onde eu quero e travou. Só clicando na tela. Agora a gente pode ir pra outra opção aqui do Open Camera, que é esse quadradinho com menos e mais aqui, que é o símbolo clássico aí da exposição, por exemplo. E aí aqui a gente configura o ISO. Lembrando que o ISO, assim como eu expliquei no vídeo de como configurar uma DSLR, quanto mais baixo, menos sensível tá a lente. Então, o sensor, né? Então vai entrar menos luz. Repara como que escureceu. Se eu botar no 3200, que é o máximo dele, vai ficar uma imagem super esquisita. Porque estourou tudo, né? Geralmente eu deixo aqui no máximo, no celular, né? No máximo em 400. A imagem da câmera aqui agora tá em 400 também. Só por curiosidade. Aqui a gente tem a compensação na exposição. Repara só, que eu marquei aqui, vamos pôr, 200 de ISO. E tá muito escuro, eu venho aqui e aumento essa compensação. Aí se eu botar em 800 e tá muito claro, eu diminuo aqui essa compensação. E aí eu vou fazendo um equilíbrio dessas duas configurações. Lembrando que aqui a imagem tá muito estranha, porque eu tô apontando diretamente pra luz. Essas são as configurações, assim, mais básicas possíveis aqui do Open Camera pra você já fazer aí os seus vídeos. Algumas coisas interessantes aqui, dessa parte, aqui nos três pontinhos que eu acabei pulando. Não é só a questão do foco, tá? Tem também o flash, né? Que aqui no meu caso tá desligado. Mas tem o torch, que é a tocha, que liga aqui o flash do celular e fica constantemente ligado. E aí é mais uma fonte de luz, o que é interessante também. Mas eu raramente uso, porque essa luz do flash do celular aqui não é das melhores, né? Mas não tem problema, pode ser um quebra galho. A gente tem também aqui, ó, a resolução do vídeo, que a gente já selecionou, né? Tem também a velocidade de gravação, um timer, um repeater e um grid. Esse grid aqui é muito importante, principalmente pra você fazer enquadramentos. Repara que a minha tela tá com um grid de 3x3, né? São nove retângulos. E aí eu posiciono o que vai ser gravado de mais importante aqui em um desses quadros, né? Em um dessas interseções. Aqui na tela do computador você pode ver que também tem a mesma configuração de grid, né? Enfim, aí é uma coisa pra enquadramento. Recomendo que você utilize sim esse grid, tá? De 3x3. E caminhando aqui pro final, a gente tem algumas questões como balanço de branco. Lembra que eu te falei? Dependendo da luz que você estiver usando, você vai lá e escolhe esse balanço de branco. Como eu tô usando luzes fluorescentes, luzes de LED, né? Num ambiente interno, o meu balanço de branco tá em fluorescente. Assim como a minha câmera também. Mas você pode escolher outro se você quiser. Aqui no modo de cena, né? A gente tem alguns filtros, digamos assim. E aqui no Color Effect, a gente tem como se fosse outros filtros também, né? De cor mesmo pra sua cena. Então se você já quiser fazer um vídeo aí com alguma cor específica, com alguma imagem, aspecto específico, você faz. Não recomendo. Faça isso na edição que é melhor que você tenha um controle. E clicando aqui nesse cadeado lá em cima, você trava a sua exposição. Então independente de pra onde você apontar a sua câmera, a exposição vai se manter. Então não vai ficar clareando e escurecendo o tempo todo. Beleza? Então é assim que a gente configura o Open Camera. É bem simples. É um software... Ai, perdi o equilíbrio aqui. Que isso, cara? Agora eu não entendi nada. Bom, mas voltando, né? É assim que a gente configura o Open Camera com uma opção aí muito legal pra você expandir as possibilidades da câmera do seu celular. E combinando isso com as dicas que eu te dei no último vídeo, você vai conseguir fazer excelentes vídeos aí. Diretamente do seu aparelho, telefônico, móvel e do seu celular. Às vezes eu tento falar difícil, não sai. E se esse vídeo te ajudou, eu fico muito feliz. E sabe com o que eu vou ficar mais feliz ainda? Com você retribuindo essa ajuda, se inscrevendo aqui no canal. Realmente eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Beleza? No mais é isso. A gente se vê numa próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho